Música de introdução Música de introdução Música de introdução Sejam todos bem-vindos Primeiramente, um bom dia Boa tarde, uma boa noite Rapaziada, é o seguinte Muitas pessoas do FIFA Estão vindo para o Futebol Só que estão chegando um pouco perdidas Eu já joguei FIFA Porém Atualmente Eu fui para o PES 20 Aí depois 21, 22, 23 E agora com 24 Eu vou estar passando aqui Algumas configurações Que possam te ajudar de controle Para que você possa Eu vou dizer o POPlay Mas para que você possa Melhorar Sua jogabilidade Beleza? Vamos lá para o vídeo É aqui Vamos lá É o seguinte Vamos lá Nos primeiros passos A gente vem aqui Vai em modo de configuração Primeiro A gente Aqui a tela é de escolha Tá? Pode colocar do jeito que você bem entender Beleza? Controle Vamos lá Você vai na configuração do controle R1 Acelerar L1 Alterar cursor R2 Controles especiais L2 Proteger bola Tremendo Passe em profundidade Quadrado Chute Bolinha Passe alto E vem o X Que é o passe rasteiro Agora Aqui que está o pulo do gato Vamos lá R1 Acelerar L1 Alterar cursor R2 Pedir para pressionar L2 Jogo de curto Rangulo Sair com goleiro Quadrado Marcar de perto Bolinha Carrinho E X Pressão Beleza? Pô Você não pode esquecer Tá? Que essas configurações É de acordo O campo Foi bom Você não pode esquecer Que essas configurações É de acordo Com o player Né? Você vai mexer aqui Na defesa E você vai colocar ali Do jeito que você gostar Sabe? Do jeito que você quiser Beleza? Ah é Aqui Aqui ó Semi-automático Alterar cursor Cara Geralmente Eu põe aqui O nome do jogador Tá? Baseado na bola Baseado no jogador Baseado na bola Nível Atualmente São quatro níveis Beleza? Então Vamos lá Primeiro nível Esse aqui É totalmente Automático Esse aqui Ele É um pouquinho Automático Por quê? Porque você vai jogar Só que ele vai te Tipo te auxiliar Na hora que você aperta O botão Vamos supor um exemplo Aperta o botão Trinta por cento E aí Pra bola chegar No outro jogador É Quarenta por cento Esses dez por cento A máquina vai te ajudar É Aqui é Semi-manual Né? É o ajuste Precisação da força Com a máquina mesmo E aqui é o Totalmente manual Beleza? Vamos lá Geralmente Eu jogo aqui No nível dois Tá? O um e o três Eu ainda tô testando O um eu já testei No eFootball 2023 Não curti muito Aí fui pro nível dois Depois Eu fui pro nível três E aí voltei pro nível dois Que eu achei Que é mais viável Pra mim mesmo Tá? Vamos lá É Desarme Tem dois tipos Aqui ó Jogo de corpo E desarme em pé Geralmente A gente põe Jogo de corpo Tá? Tipo de chute Tem o básico E tem o manual Pode você escolher Qual dos dois Chutes Que você quer Fazer ali Antes Ó Antes Isso aqui Era só O passe Incisivo Como funciona O passe Incisivo Você apertava Duas vezes O R1 E ele dava Tipo Ele jogava Bola lá na frente Tá? E agora Você pode Mudar Agora Nessa versão Do 2024 Você pode mudar Decionar Uma vez só Que ele já vai jogar Bola lá na frente Entendeu? Aqui Dois toques Duas vezes No caso O R1 Tá? Apeta duas vezes Embaixo Só uma vez só Tá? Tipo Pô Eu tô Tô com Direcional pra lá Vou apertar duas vezes Ele vai Beleza? Vamos lá É Eguia de Direção ligado Indicador ligado Precisão ligado Partizão ligado Aqui é a fita manual E fácil Geralmente Eu falo pra você Se você não manja Das fintas Então Punha no fácil O manual Ele é Um pouquinho mais difícil Tá? Só com bastante treino Beleza? Isso aí É aqui O ataque E a defesa Tranquilo? Então vamos lá Vamos pro próximo O áudio Tá normal Aqui você Do jeito que você quiser Tá? É Geralmente Pra quem faz transmissão Punha aqui em personalizar Ou então É Transmissão Que ele já tira automaticamente Os direitos alturais Beleza? Idioma Idioma Você pode colocar Português no Brasil Ou qualquer um outro Mas geralmente É o português no Brasil E aqui é nos comentários Meu Aí você Você pode escolher É a Russo Não é câmara não Mas é a Russo Ai meu Vamos lá Geralmente O pessoal joga No FIFA Na câmara Coop Certo? A câmara Coop Do FIFA Aqui no eFootball É a aérea Aqui ó Tá vendo? Aérea Você pode escolher Qualquer uma Que você quiser Geralmente Eu jogo na Estágio Personalizado É personalizado Certo? Só que a aérea Pra quem tá vindo do FIFA É mais viável Tá? Eu vou mostrar Essa câmera aqui Lá no modo treino Beleza? E assim Eu também já posso mostrar O outro Você aperta duas vezes Aqui ó R1 Cadê? Treino Vamos lá Modo treino Beleza Aqui E configurações Opções de modo treino Ataque Faltas Temas de partida Ok Comandos Os comandos Que eu passei pra vocês E aqui ó Ó Eu jogo Aqui ó Tá? Dinâmica ampla Personalizada Zoom 0 Altura 4 Mas geralmente O pessoal que tá vindo do FIFA Vai jogar aqui ó Na aérea Beleza? Aqui os áudios Como eu citei E aqui a velocidade Do jogo Tranquilo? Vamos lá Sobre o R1 E o R2 Aquele toquinho lá Antes era assim ó Tá vendo ó? Duas vezes Aí se você quiser mudar É só entrar naquela opção lá Certo? Você vai entrar na opção E muda Põe só uma vez só Quando você estiver correndo com o boneco Certo? Você só vai dar o pique E aí Ele já vai fazer aquela Aquela mudança básica lá Beleza? Sai Então não é difícil Certo? Por ver muitas pessoas Vindo jogar Até testar o jogo Enfim Certo? Pessoas que não querem gastar E Pô Vou jogar agora o Fifa Vou jogar o EFood Certo? Pelo menos por enquanto Ali e tal Meu Super fácil Aqui no No modo de jogo Né? Não sei se vocês sabem Mas agora tem aqui ó Dá pra você mudar o nome do seu time Dá pra você mudar o nome do seu time Você vê aqui ó Digitar no número de configuração de logística E aí Ixi Vai entrar em time Certo? Você que tá começando agora Você quer trocar Não vou trocar de time Ou trocar de nome Você vê aqui Aí você vai ver aqui ó Digitar Bicadê Configuração do time base Aí você vai mudar aqui Tá vendo ó Aí aqui do time base Pode colocar aqui do time que você quer Pô Eu quero buy Não Vou me buy Aí aqui você pode colocar o nome Certo? E aqui é a sigla do seu time Beleza? Isso é Básico Fácil Meu Não tem muito segredo Não tem muito segredo Entendeu? Então é isso Pessoal Muito obrigado pra vocês que ficaram aí até agora Qualquer dúvida Pode deixar aí Nos comentários do vídeo Pode deixar aí Eu vou responder todos vocês Beleza? É Eu como vocês Vim do FIFA E caso você queira Jogar O E-Football Dá uma chance aí Com o E-Football Que tá Gostoso Pelo menos por enquanto Tá Beleza? Se eles quiserem jogar A gente faz lives um dia sim Um dia não Sabe domingo A gente não faz live Deixa seu comentário aí Caso você tenha alguma dúvida Deixa seu like Ativa o sininho E Simbora Vá 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 Tchau.